Eu botei placa de venda nessa casa Espirei tanto, nunca veio um comprador Agora resolvi tirar a placa Eu botei placa de venda nessa casa Espirei tanto, nunca veio um comprador Agora resolvi tirar a placa Eu botei placa de venda nessa casa Não vendo mais essa casa Juro por Deus, não vendo não Posso até achar um preço Pra não vender, tenho razão Eu disse a todos que venzia E dava por preço qualquer Eu não ia morar sozinho Sem o amor dessa mulher Esperei bastante tempo Nunca veio um comprador Eu não vendo mais a casa Porque eu já tenho novo amor Eu disse a todos que venzia E dava por preço qualquer E dava por preço qualquer Eu não ia morar sozinho Sem o amor de uma mulher Esperei bastante tempo Nunca veio um comprador Eu não vendo mais a casa Porque eu já tenho novo amor Eu não vendo mais a casa Porque eu já tenho novo amor Valeu!